E amanhã é o último dia da campanha de vacinação contra a pólio em todo o estado. Já a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 14 de julho. O motivo é a baixa adesão. Podem ser imunizadas contra a pólio crianças de um ano a menores de cinco anos. A vacinação é importante para controlar a doença que está erradicada do país. Mas a adesão está muito baixa. Em Rio Preto, a cobertura vacinal está em 34%. Arassatuba, 24%. E Prudente, 39%. Lembrando que mesmo com o fim da campanha, a vacinação contra a pólio vai continuar disponível, por fazer parte do calendário nacional de imunizações. Já a campanha de vacinação contra a gripe, que foi prorrogada pelo governo do estado até o dia 14 de julho, também está com baixa adesão. Em Rio Preto, a cobertura vacinal é de apenas 45%. Arassatuba e Prudente atingiram 44% do público-alvo.